Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na Ponto All Games, links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje pra falar de algo que tem muito a ver comigo, exatamente, tudo o que sabemos a respeito da nova série baseada no universo de Senhor dos Anéis, de Tolkien no caso, até o momento. Tivemos agora nessa última semana várias revelações a respeito do tema e eu gostaria de falar devagar aqui com vocês. Como muitos sabem, quem acompanha o canal há mais tempo, a gente tem uma ligação muito forte com o universo de Tolkien, que começamos o canal com um jogo baseado no universo de Tolkien, que é o Terra-média, então eu gostaria muito de falar sobre o tema aqui. Então caso você queira saber de tudo que já foi dito e falado a respeito da série, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pôs esperando que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bem, meus amigos, muita dessas informações foi dita pelo Tom Chipei, que é um consultor, um consultor da série, e ele deu uma entrevista para o site alemão Dutch Tolkien, exatamente. Ele falou algumas revelações bombásticas a respeito do tema, mas a mais bombástica dela seria a respeito da trama. O nosso amigo Tom, Tomzinho, vou chamar ele de Tomzinho da Massa, ele acabou revelando pra gente que a série do Senhor dos Anéis, a série baseada no universo de Tolkien, a série da Terra-média, não poderá ter a trama passada durante a terceira ou a primeira era. O que que quer dizer? A gente só tem a segunda era disponível. Não podemos entrar na era de Melkor, né, que seria o grande vilão, que seria o superior a Sauron, e tampouco podemos passar pela terceira era, que é a era dos Hobbits e a era do Senhor dos Anéis, o filme, aquele que tu viu do Peter Jackson, exatamente. Então, basicamente, podemos dizer que o filme se passará, tirará suas histórias de dentro desse livro aqui, livro aqui, o Silmarillion, que representa muita coisa da segunda era, tem muita coisinha bacana pra pegar desse livro. Quem nunca leu o Silmarillion, eu recomendo bastante. Ele pega a primeira era, a segunda era também, tem bastante revelação bombástica, que vocês vão acabar só entendendo coisas do Senhor dos Anéis e do Hobbit, caso você leia o Silmarillion. Mas vamos lá. Além disso que o Tom Chipei disse, de não poder se passar durante a queda de Melkor e também durante a queda de Sauron, a gente já sabe que o mais provável é que se passe durante as eras de Númenor, da ilha de Númenor. Pra quem não sabe, Númenor é uma... uma... um povo, né? Um povo da Terra-média, que ele tinha um certo parentesco entre os homens e os elfos, porque um dos primeiros homens de Númenor, ele acabou sendo um elfo que escolheu o seu ser humano, um meio-elfo, exatamente. E também um grande fan-service pra galera que curte muito o Terra-média, Senhor dos Anéis, no caso, é que Aragorn tem ascendência Númenoriana, por isso ele tem aquele sangue especial, o sangue dos grandes reis, por isso que ele pode viver vários anos. Bem, ele ainda citou que, claro, que a série tem um bilhão, um orçamento de um bilhão de dólares. Então, provavelmente, a série de Senhor dos Anéis, de Terra-média, no caso, será a série mais cara de todos os tempos. Dificilmente a gente terá esse valor ultrapassado, porque nenhuma outra série eu já vi chegar perto disso. Isso aí é mais que filme da Marvel gasta pra ser feito, então é muito dinheiro mesmo, é um orçamento bilionário. E realmente me dá uma certa tranquilidade, pois o medo que eu tenho é que uma série seja feita pelos cocos a respeito desse tema. Por exemplo, o próprio Got, se você lembrar as primeiras temporadas, a gente tinha uma coisa mais básica, alguma coisa mais pobre, comparado ao que a gente já tinha no final, que tinha um investimento maior, um investimento muito mais proeminente, vamos dizer assim. A gente já sabe que teremos os 20 episódios, e que 20 episódios, o que eu gostei foi justamente isso. Se a gente tiver 20 episódios de uma hora, daria sim para contar bastante coisa. Bastante coisa a respeito do universo da Segunda Era. Como Sauron foi parar ali em Númenor, o que ele fez para enganar os Númenorianos, o que ele fez para convencê-los em irem contra aos Valar, como que foi a queda de Númenor, poderemos ver como que foi as batalhas que se iniciaram contra Sauron, a criação dos anéis, dos anéis do poder, no caso dos élficos, dos anões, dos homens, e um anel. Então a gente teria muita coisa para ser explorada. O Tom ainda disse que a maioria, a maioria do conteúdo deve respeitar e não pode contradizer o que Tolkien escreveu, e provável então que a maioria deve ser sim canônico, eles têm que tomar muito cuidado que caso eles acabem incluindo algo que não esteja escrito, que não contradiga o canônico. Eles não podem ter a liberdade criativa que tiveram em Gold, por exemplo, e quando não tinha nada escrito eles foram lá e inventaram. Não, isso não irá acontecer de jeito nenhum. O nome dos showrunners também já foi divulgado. J.D. Payne, Patrick McKay e J.A. Bayona, são os showrunners dessa nova série baseada no universo de Tolkien. Outros roteiristas muito conhecidos também já foram divulgados, no caso Jennifer Hutchinson, que trabalhou em Breaking Bad, Jason Cahill, de Sopranos, Justin Dobble, de Stranger Things, Brian Cogman, de Game of Thrones, Stephanie Folsom, de Toy Story 4, e Helen Shen, de Hannibal. Então a gente realmente tem todo o universo já se formando, e com ótimos escritores que provavelmente vão respeitar o que foi feito por Tolkien no passado. Lembrando que o Silmarillion é muito grande, meus amigos, ele é muito grande mesmo, e é até um livro de difícil leitura, dependendo do seu, vamos falar assim, da sua paciência. Mais qualquer coisa é paciência. Não vou dizer que da sua inteligência, mas da sua paciência. Porque é um livro cansativo em determinados momentos, lembrando que o Tolkien escreveu esse livro já há muitos anos, começou a escrevê-lo, né? Então é um livro que depende muito da sua paciência de continuar lendo. Porém, para mim, o Silmarillion tem as melhores histórias a serem contadas do universo de Tolkien. É sem sombra de dúvida alguma o melhor material para se trabalhar. Primeiro, pelo fato de não ter sido trabalhado no cinema e em outras mídias, como foi Senhor dos Anéis e O Hobbit. E segundo, pelo fato de que ele engloba o maior período de tempo, deixando várias lacunas que podem ser trabalhadas. A gente sabe muita coisa, a gente tem muito detalhe em Silmarillion, porém, tem outros detalhes que Tolkien, por tempo ou até por falta de vontade, deixou passar. Então são detalhes que podem ser preenchidos de maneira cuidadosa por tais roteiristas e tais showrunners. E como eu disse, a gente já tem, claro, dito que em nenhum momento eles poderão tocar a Terceira Era, que é muito importante saber disso. Então personagens como Aragorn, Ginny, Frodo, os Hobbits em geral, assim, não devem aparecer, não devem fazer nenhuma aparição nos episódios da série. O Legolas, que tem sido muito discutido, ele poderia, sim, acabar vindo a estar presente, porque o Legolas já estaria vivo na Segunda Era, porém, eu não acredito, acredito muito que eles queiram sair um pouco dessa cinemática que o Peter Jackson inventou lá com o Legolas, que anda sobre as pedras no rio, esse tipo de coisa. Acredito que eles queiram dar um pouco mais de destaque para o Domenorianos, para os primeiros povos livres, para essa galera que conseguiu escapar de Domenor e ir para afundar Gondor no futuro. Então, realmente, eu acho que isso... Gondor e Arnor, né, no caso, né? Então, eu acho que seria nessa fase que eles irão focar o combate com o Sauron, os primeiros exércitos, os primeiros povos se unindo contra Sauron, a queda dos nove reis, né, no caso, que são os nove humanos que vieram a cair, a derrocada dos sete anões. O mais provável é que vamos ver isso. Eu acredito, pelo menos, que seria isso, que seria o mais plausível de ser mostrado aqui por Tolkien. Ainda não temos nomes de grandes atores, que estão, no caso, sendo vinculados à série. Sabemos já que Andy Serkis não vai estar... Andy Serkis, quem não sabe, é quem fez o Gollum nos filmes Sauron dos Anéis e o Hobbits. Ele já falou que não estará na série do Sauron dos Anéis, já foi dado esse fato que ele não estará. Poderia, até em determinado momento, vir a estar, porque, de certa forma, ainda seria a Segunda Era, né, quando o Gollum talvez tenha encontrado os anéis, que ele passou anos e anos e anos com esse anel. Porém, ficamos aí para saber como eles irão casar tudo isso. A estrutura básica do roteiro a gente já sabe. Sem Melkor, sem o Retorno do Rei, sem o Senhor dos Anéis, sem o Hobbit, a gente teria a Segunda Era bastante grande, que ela é uma era bastante grande, né, se a gente for lembrar, a Segunda Era, ela se passa do ano 600, mais ou menos, né, até quase mil e tanto, meio que acertada, né. Então, realmente, a gente tem muito espaço aí, uma grande, uma grande vers... É muito versátil, o que a gente pode saber. Eu acho que esse período durou até S.A., 3.400... 3.400 anos que ele durou, no caso. Então, realmente, a gente tem muita, muita, muita história aí para a gente ver. Beleza? Queria, realmente, só falar disso com vocês. Estou muito animado. É a série que eu estou mais animado a ver, junto de The Witcher, que é a série que vai sair pela Netflix. Infelizmente, não temos ainda uma data da série dos seus anéis, porém, eu creio que vai ser uma das melhores séries que tem... Vamos vir a ter aqui nos próximos anos, que essa, sim, eu acho que é a maior candidata a substituir Game of Thrones. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, apontou-se, por não que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e foi. E não esquece de clicar no sininho. E não esquece de clicar no sininho.